Música Eu deixo ser mais jovens Devo me desenhar E afastando mais de ti Procurando uma resposta cheia em Jesus Cediu o seu amor por mim Mesmo que a tempestade venha contra mim E eu não temerei, pois sei Que eu tenho um Deus mais forte Sinto o posse do Senhor Mesmo que meus inimigos venham contra mim Eu sou mais que vencedor 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 Desejos e paixão Tentam me desenhar E afastando mais de ti Procurando uma resposta cheia em Jesus Cediu o seu amor por mim Mesmo que a tempestade venha contra mim E eu não temerei, pois sei Que eu tenho um Deus mais forte Sinto o posse do Senhor Mesmo que meus inimigos venham contra mim Eu sou mais que vencedor 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 Eu sou mais que vencedor